No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo onde, pela primeira vez, eu estive presencialmente num programa de TV. Exatamente, eu fui no SBT para participar de um programa de esportes, o SBT Esportes RS. E falando de Grêmio, né, obviamente. Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem essa minha participação por lá. E, antes de iniciar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês da aposta ganha. Me ajudem lá, dando aquela moral, se cadastrando na aposta ganha. Tem o QR Code que vai aparecer agora na tela para vocês. E também tem aí o link no comentário fixado. Te cadastra na aposta ganha, que tu já vai ganhar 5 reais por lá e tu vai me ajudar. Ah, no Tag, mas eu não vou jogar isso aí, mas cara, te cadastra para me ajudar. É um minuto que tu leva. Não estou nem pedindo para te pagar nada, nem depositar nada. É tu entrar lá e te cadastrar para tu me ajudar, que isso aí já fortalece demais. É depois, se tu quiser jogar lá dentro, depositar aí, é contigo. Tu vai ver que a plataforma é bem legal e tu já vai ter 5 reais para tu brincar à vontade lá e conhecer bastante. Beleza? Estamos juntos? Bora lá então assistir como foi a minha participação hoje no SBT. Um sonho realizado. De fato, gosto muito, gosto muito da televisão. E hoje eu tive essa grande oportunidade de participar de um programa. E que, se tudo der certo, em breve participarei mais vezes. Então, assistam agora. SBT Esportes RS no ar, comigo, Matheus Schenck, com o Marlon Ferreira, o famoso NoTag. E aí, NoTag, tudo bem? Tudo certo, Matheus. Tudo certinho. E também com o nosso querido Matheus Lobo, virtualmente. Eu convidei para ele vir aqui, mas ele não pôde. Engraçado, né? Depois que o Inter tropeça, os caras desistem de aparecer aqui. Já fugiram, já fugiram. Pô, Matheus. Deu ruim ontem, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, NoTag. O Glauco está fora. O Glauco está de férias. Não é o Glauco? Não. Pô. É que não está aparecendo aqui para mim e eu não estou vendo. Entendeu? Daí, o Internacional me faz fazer isso aí também, entendeu? Tá bom. Segura aí que eu já falo mais contigo. A pancada foi forte. A pancada foi forte. Isso, rapaz. Bá duas seguidas contra os piores times do campeonato. Mas ontem o Grêmio enfrentou um dos piores, né? O vice-lanterna, o Curitiba, ganhou. Mas aí eu te pergunto, dá para sonhar com o título ainda ou a gente está falando assim mais para levantar esse final de ano do torcedor gremista porque a vaga na Libertadores já está bom demais? Não, com certeza dá para sonhar, né? O Grêmio fez aí duas partidas ótimas, né? Digamos que contra o Curitiba foi a estrela de Renato mais uma vez, porque começou de um jeito, parecendo que o Grêmio iria até ter um empate, ter uma zebra, mas segundo tempo o Renato mais uma vez com a sua estrela colocou ferida e deu tudo certo. Depois do gol sofrido, olha as chances que o Grêmio criou, né? O Grêmio tomou o gol e não sentiu o gol, né? O Grêmio continuou em cima, criou até mais depois de levar o gol, né? Exatamente, e o Soares, quando ele não faz gol, ele dá assistência, né? Quando não faz gol, ele dá assistência, hoje o Soares é o líder em assistência no Brasileirão, uma coisa... São dez, né? São dez assistências, então é uma coisa fantástica, o cara que é o nosso centroavante, o matador, o artilheiro, né? E acabou sendo também artilheira em assistências. Matheus Lobo, eu sei que você não está nos vendo, mas por favor, preste atenção e escute agora, porque a coletiva do Renato Portaluppi teve corneta para o lado vermelho. É verdade. Você liga. O Soares, o time do Catarato, o Grêmio ganhou seis pontos, a gente que ganhou um. Né? Não importa o tempo, o importante é que a gente buscou a vitória e nós vencemos. Não tem nem como reclamar, né, Matheus? Porque o Inter realmente ficou devendo, né? É, ficou devendo dois jogos que eram para garantir seis pontos. O Grêmio fez sua parte e garantiu seis pontos e o Internacional garantiu um ponto, né? É complicado. Olha só, pessoal, vamos ver como é que está a classificação, porque ontem rolou um dos jogos mais absurdos, inacreditáveis da história dos pontos corridos, né? Que foi o derretimento do Botafogo diante do Palmeiras, né? 3x0 para 3x4. O Botafogo tem um jogo a menos, né, Noteg? Exato. Mas ainda tem o confronto direto, é no Rio, mas não é no Newton Santos, não é no Tapetinho. Muito provavelmente vai ser no São Januário, porque tem show, se não me falha a memória, na mesma data. Dá para buscar ou está ok ficar em terceiro já? O meu maior problema, o meu medo, na verdade, é Palmeiras, não mais Botafogo. Porque Botafogo, a gente já viu que já chegou no seu limite, começou já a derrapar, começou a perder pontos que não podiam perder. Então, o meu problema maior agora é com o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira é inacreditável. Ah, ligou ali o sinalzinho, o cara começa a jogar a bola do nada quando tu vê os caras estão ganhando, né? Exatamente. Quando a gente acha que o Palmeiras não vai ganhar nada, eles estão lá brigando de novo, sendo o título brasileiro. E só para finalizar o papo de Grêmio, que jogo do Vigia Sante esse aí que está fazendo o gol aí, ó. É incrível como joga a bola esse paraguaio e já começou o papo para renovar o contrato, ele negou a primeira proposta porque considerou baixo o salário, mas o Grêmio vai ter que dar um caminhãozinho de grana para ele, né? Mas vai ficar assim, o Guerra está bem confiante até na coletiva, nas entrevistas que ele está dando, ele está falando que o Grêmio está disposto, sim, a alavancar o salário do Vila Sante, lembrando que o contrato do Vila vai até final de 2024, só que eles precisam fazer essa renovação antecipada por conta das sondagens que está tendo de outros clubes. O próprio Palmeiras, né? O próprio Palmeiras, então por isso que o Grêmio já está se movimentando, mas com certeza o time de 2024 tem que começar com o Vila Sante. Matheus Lobo, me responde um negócio, o Eduardo Cudê fala que língua? Não sei. Não sei, mas espanhol, ele vai falar espanhol, né? Não me quebra também, Tchê, não me quebra, espanhol. Não, mas sinceramente, porque ele fala um espanhol que a gente não consegue entender. Tá, e o Alan Patrick fala que língua? Português, é. Eles ontem definitivamente não falaram a mesma língua, né? Vocês vão entender agora na fala tanto do Cudê quanto do Alampa. Roda aí, Sonora do Inter. Tiramos o Alan Patrick porque ele estava esgotado. Esgotado. Ontem mesmo estava muito cansado, nem mesmo conseguimos treinar bola parada porque custou muito recuperá-lo, recuperar o Valencia e outros jogadores que atuaram na última partida quase 90 minutos com 10 em campo. Vou recuperar de ele, de ele, de ele, alguns que jogavam 90 minutos no outro dia com toda partida com 10. Não, estava me sentindo normal. Como todos os jogos, estava bem, nada pontual. Foi uma decisão dele, não pedi para sair. O treinador, ele toma as decisões. Pois é, gurizada. Estão faltando entrosamento nesse vestiário. Clima bom, clima bom. Está bom o tema. Matos Lobo, eu vou te agradecer. A gente já tem que encaminhar o encerramento. Te agradeço o papo aqui. O Glauco volta semana que vem, se tu quiser aparecer aqui, tá? Eu vi que tu gosta dele. Legal, valeu. Valeu, gurizada. Pessoal, olha só, a gente fez uma interatividade, uma enquete. Quando estiver pronto aí, vocês colocam na tela perguntando para o torcedor colorado se você, torcedor vermelho, quer o Eduardo Cudê como treinador do Inter no ano que vem. Até porque os dois candidatos à presidência do Inter, o Roberto Melo e também o Alessandro Barcelos, já destacaram que ambos querem o Cudê. Só que o Cudê está numa fase muito ruim. Noteg, eu imagino que você queira o Cudê para o ano que vem desse jeito aí, né? Com certeza. A hashtag fica Cudê. A gente pediu para o pessoal não usar a hashtag de fica ou sai. Mas olha aí, você quer o Cudê no Inter em 2024? Sim ou não? Vamos ver, vamos ver. Atenção. Ah, não. Vocês estão brincando comigo? O pessoal está em cima do muro? Tem gremista junto, né? Deve ter. O pessoal está literalmente em cima do muro. Ô, Noteg, mas assim, depois daquele Grenal, parecia que o Cudê era o cara também, né? Mas também, naquele Grenal, o problema foi o Grêmio, né? Não foi mérito do Cudê. O Grêmio não jogou nada naquele Grenal. Verdade. Ali que o Grêmio começou a ter alguns problemas, até chegar no pacto, né? Que o Tânio Bru falou. Dia das bruxas. Teve dia das bruxas, agora tu vem falar em pacto. Pois é, o Antônio Bru falou que teve um pacto, uma conversa com a direção, os jogadores, comissão técnica. E aí sim, o Grêmio começou a andar, né? Depois da vitória do Flamengo, aí embalou. Verdade. Então, ali com a partida contra o Internacional, aquilo ali foi atípico, não foi nenhum mérito do Cudê. Foi totalmente problema em campo do Grêmio. Para começar a encaminhar o encerramento, gente, só destacar mais uma coisa de Grêmio. Está tendo toda essa semana aí o papo do Soares e tal. Ele, de novo, brilhando ontem com a camisa gremista, teve papo de que ele poderia ficar, mas pelo jeito não é bem assim, né? Ele já teria até começado a olhar apartamento em Miami. Quem dera eu um dia pudesse olhar apartamento em Miami. Mas, enfim, parece que esse casamento está chegando ao fim, né? Pois é, o jornal do Uruguai, o país, noticiou que o Soares já se acertou com o Miami, né? Com o Inter-Miami. Porém, eu ainda... Enquanto ele estiver no Grêmio, eu vou acreditar aquele 1% que ele vai voltar atrás. Só vai acreditar quando ele realmente ir para o aeroporto. Exatamente. Então, eu vou ficar naquela hashtag também, fica Soares, vou acreditar até o fim. Falando em hashtag, pelo jeito tem mudança na nossa enquete do sim, do não, sobre o Codê. Fica, os... Vai, vamos ver aqui no plasma, para nós. 52 sim, 47,6 não. Mas é muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Eu imagino que quem está votando no não, talvez não pense num detalhe. Tal, o Codê vai embora. Vem quem? Pois é. Enfim. Fica a dúvida. Deve ter muito gremio que está votando aqui. A nossa profissão está dizendo que tem muito gremio que está votando. A gurizada veio comigo, ó. Noteg, muito obrigado pela presença. Valeu demais. Para te achar nas redes... Arroba NotegFoot em todas as redes sociais. Barbadinha. Legal. Pessoal, a gente vai encerrando o SBT Esportes. Amanhã a gente volta com mais atrações. Lembrando que amanhã a gente vai dar presente para você. Tem par de ingressos para Grêmio e Bahia. Combinado? Marcelo Chamari. A bola está contida.